O incêndio que deflagrou hoje na Aldeia Viçosa ainda está por controlar. Ao início da noite o fogo queima essencialmente mato nas zonas de Aldeia Viçosa e Vila Cortês do Mondego e está a caminhar em direção à Serra de Valdezares. Ao que a Celúrico da Beira TV apurou, este incêndio até ao momento está a ser combatido por 156 operacionais auxiliados por 47 veículos de várias corporações de bombeiros. O incêndio que deflagrou hoje pelas 3 e 1 quarto em Aldeia Viçosa no Conselho da Guarda provocou 3 feridos, 2 moderados e 1 leve. Os feridos foram evacuados para o campo de futebol do Vila Cortês do Mondego, onde foi instalada uma equipa de socorro, uma viatura médica de emergência e reanimação. Além daqueles feridos foram assistidas no local 5 pessoas. O incêndio que alastrou em 3 frentes, destruindo essencialmente mato, estava a ser combatido pelas 16 horas por 89 operacionais auxiliados por 23 veículos e 2 meios aéreos, um helicóptero de ataque inicial e um helicóptero bombardeiro. Um incêndio de grandes proporções que até ao momento ainda não conseguiu ser dominado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto